Ó, aqui pra trocar o óleo do câmbio, chave 17, ó, lá embaixo, lá onde tá a ponta do funil, ó, tem um bujão de óleo, ó lá, deixa eu encaixar lá, dá pra ver na câmera aí, ó, encaixei, lá no buraco, são dois litros, tá, o bujão tá aqui, ó, bujão, esse aqui bujão tá um pouco apertado, mas você não precisa apertar igual um cavalo, não. Ó, interessante, eu já coloquei um litro lá, é o 06MTF da Honda aí, que eles não falam que que é, que tipo de óleo que é, que nada, que eu comentei, mas o fabricante é o mesmo fabricante daquele óleo que eu botei no motor lá, ó, esse IDE Mixo, tá, o fabricante é o invasador, é invasador, invasador, sei lá, ele é feito, Diz que é produzido pela corporação americana aqui, Demitsu, e importado para a América do Sul, detentor do direito é a Honda do Brasil, mas não fala nada do óleo aqui, só fala que é B2618 OLE0032, Não fala ali o fuzz aqui do que, do que que eu olhei, só fala que é um fluido mineral, para a transmissão manual, então, Ah, vamos ver aqui, ó, por que que eu tô falando, que eu tô mostrando ali, ó, É importante que o seu funil tenha essa peneirinha aí, por que que é importante? Eu já peguei carro com esse, esse plástico, esse plástico da tampa aqui, lá no cárter, na trompa de aspiração do pescador, então, quando você for botar fluido em algum lugar, que não tiver peneira, pode ser que caia um pedacinho desse aqui, você não vê, e aí vai lá pra baixo, aí pode, pode não dar nada, mas como pode dar um problema grande aí, então, eu vou, eu vou, eu vou conferir aqui, ó, sempre confira se o funil tá num lugar lá, que já aconteceu comigo de eu achar que o funil tava num lugar, E começar a colocar, e eu jogo o óleo fora, e esse óleo é caro, hein, além da sujeira, é dinheiro, então, deixa eu colocar aqui pra você ver a cor do óleo, ó, tanto que ele é clarinho, ó, comparando com o outro, que tirou, ó, tanto que ele fica claro aí, ó, eu vou encher a, a, a cuba aqui e mostrar, vamos lá, Tá no lugar lá, ó, mesmo com bastante óleo, não fica aquela escuridão que tava, lógico, óleo novo, né, sem uso, mas olha aí, ó, a cor do bichinho, ele é fino, né, e como eu falei, ele tem um cheirinho de óleo de câmbio bem distante, Mas não tem aquele cheiro ruim, forte de óleo de câmbio, quer dizer, eu acho ruim, né, tem gente que gosta do cheiro de óleo de câmbio, eu não, 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 não simpatizo, é fino, bem fino, não é grosso, não tá longe de ser um 90, É um óleo mineral, dizem que as características dele é semelhante a 80, mas ele é mais fino que 80, talvez um 75 barra 80 sintéticos, fica nessa classificação, mas, como a Ronda não recomenda se você usar, tem muita gente que usa, tá, mas vai ficar contra e risco, né, pode ser que extraia, Então, é aquela assim, pá, óleo caro pra caramba, né, o óleo sintético não é muito barato, mas esse óleo é bem caro, e as vezes você fala assim, não, não vou usar essa porcaria dessa Ronda não, Ronda é que se dane, meu irmão, o carro é meio, e aí você pode ter problema, esse câmbio manual da Ronda não é comum de dar problema não, Mas se você não trocar o óleo, botar um óleo errado, botar um óleo 90, pode ser que tenha problema, o, a questão do óleo mais grosso, de caras, por exemplo, você pega um carro que, que, um, um Peugeot, é um, não, um Clio, um Clio, na verdade, que usa, recomendado pelo lubrificante, pelo, pelo fabricante, o 75 W80, que é o sintético, Se você coloca um 80, normal mineral, por exemplo, a primeira coisa que você vai notar, o motor frio, é o engate ruim, quer dizer que o óleo, na temperatura fria, ele não vai bem, então, o outro óleo sintético, na fria, é melhor, E depois que aquece, ele fica igual, mas, aí você vai ter um desgaste prematuro, na baixa, né, e, em geral, é isso, Um susto, ali, mexendo nas coisas, mas, aí, você pode botar um óleo mais barato, e ter problema depois, então, é interessante, se você, não quiser, usar o óleo da Honda, aí, você tem que pesar, o pró e o contra, Eu não tô aprovando, e, nem falando, que tem que ser o óleo da Honda, não, a Honda que fala, eu tô só, é, replicando o que eles falam, aí, pra mim, eu acho bem caro, Mas, eu usaria, se eu tivesse um Honda, e fosse trocar o óleo, ele ia usar, porque, quer ter um Honda, alguma coisa, você tem que pagar caro, Dizem que, esse carro aqui, é o pesadelo dos mecânicos, porque não dá oficina, na minha opinião, não é pesadelo, porque, eu, particularmente, não gosto pra fazer motor de carro, e fazendo parte pesada, Eu prefiro esses serviços mais leves, do que o pesado, troca de pastilha, essas coisas, é, troca de fio, pra mim, é melhor, mas, pode ser que tenha mecânico, que goste, que goste de fazer motor, aí, é o pesadelo mesmo, que não vai dar oficina, Se ele for bem cuidado, não vai dar oficina de, nessa parte de motor e câmbio, muito, muito difícil de dar, então, falam assim, ah, mas, se fosse todo mundo Honda, não tinha mecânico, não sei se não tinha, Eu acho que tinha, porque tem mecânico que mexe em Honda, né, mas, eu prefiro mexer em Honda, do que mexer, em carro que dá muito problema de motor, de cabeçote, Volks, que eu gosto de Volks, dá direto, né, então, Nesse caso aí, eu prefiro Honda, porque é, serviço mais rápido, serviço pesado, sempre fica, o carro fica parado, demandando, dá certo, não dá certo, então, é chato, mas, Honda, vaza, óleo, vaza, Honda, é, 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 desregula a válvula, desregula, Honda, suja a bico, suja, Honda, dá problema no motor, dá, Honda, fura a carga, fura, igual os outros caras que estão suscetíveis, estraga a suspensão, estraga, Então, não é o, não é o, 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 presente de Deus, não, tá, carro, como o outro, carro bem feito, sim, uma mecânica bem feita, robusta, se souber cuidar, vai durar, se não souber, vai dar problema, já peguei, já mostrei vocês Corolla aqui com problema, já mostrei Corolla sem problema, já mostrei Honda com problema e sem problema, então, esse aqui, o bico tá ruim, tá vendo, tô limpando o bico, mas o motor tá, tá bem legal, O dono quer trocar a embreagem, não sei porquê, depois que eu trocar os bicos aqui, fiz a limpeza do arrefecimento, limpeza da, 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 da borboleta aqui, a TB, tá bem suja, ó, limpar ela também, depois que eu, que eu, que eu, que eu fiz essa questão aí, o, 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 o de freio, já falei que tá bem, tá bom na hora de trocar, verificar a direção de a hora, verificar o ar-condicionado, que ele foi para reverificar as mangueiras, e testar o carro, para ver como é que tá, depois que eu fizer isso tudo, eu vou dizer, ó, é, a embreagem tá boa, a embreagem tá ruim, porque andando não tá ruim, subindo na rampa aqui não tá ruim, subindo nessa rampa aqui também, que geralmente a embreagem patinando nem sobe nessa rampa aqui, subiu normal, pode ser que lá em cima, dando carga, por exemplo, você vindo de primeiro, girando, meter a segunda, na hora que a segunda entrar, por causa do toque, ele patina, só pode ser por isso, que ele tá trocando a embreagem, eu não vejo outra situação, se for assim, eu vou testar, e se acontecer, eu falo assim, a embreagem realmente tá ruim, se não, eu falo assim, não, vamos segurar a embreagem mais pra frente também, aí, aí aí, você aí 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 Obrigado.